E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Detonador Final Fantasy 3 e 2 Vamos continuar explorando aqui hoje a Bracha Ruins 5 AF Certo, no último vídeo nós pegamos nosso primeiro, dois primeiros monstros, né Olha, aqui tem um item escondido de novo, vocês podem ver que tem a silhueta dele aqui E o Moggy começa a brilhar, então apertem R1 ou RB E voilá, vai liberar o item pra gente Aqui é um capsule, é o whatever that is E, bom, aqueles enfeites que a gente pegou anteriormente Eles servem pra gente enfeitar os monstros É, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir A gente pode customizar nossos monstros E olha, já acabou o fight bem rápido E colocar adornos neles, tipo, ah, a gente pegou um outro monstro aí, Necton Chapéus, laços, essas coisas, eu acho assim, desnecessário, né Mas, enfim, pra quem gosta, tá aí É pra eles que servem aqueles monte de itens inúteis que a gente pega Pô, tá difícil, né, inúteis? Foi? Foda, foi tipo, uau Tô me sentindo um bosta Itens inúteis que a gente pega do Live Trigger Pô, bicho, vem cá Alright, agora eu continuo explorando aqui todos os cantos dessas ruínas aqui de Bracha Bracha Olha, aqui tem um item escondido Vamos ver o que é Run de Bracelet, é um acessório Se não me engano ele vai dar resistência pra gente de ataques mágicos O que que é? O que 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 apareceu aqui? Opa, robôs Enemigos novos, eles são iguais aos robôs do 13 Primeiro, ó Sempre que tiver esses gatos, matem ele primeiro porque ele cura, certo? Esse é um Hoplikes Só que os inimigos são tratados contra a Thunder Que tinha lá em Mabawa Ruins Eles dão um wound damage também, olha só Pelo cara, para de de uma... Não mata o bichinho Beleza Easy enough Temos vários itens aí pra gente gastar na evolução dos monstros Aqui atrás a gente tem outro portal que usa um Wild Artifact, certo? A gente não vai usar ele agora Aí eu fiz o caminho errado, né? Eu vim por dentro Tipo, eu vou sair lá no começo O dia eu tenho feito o caminho inverso A gente tem um item, bora pegar O que que foi aquele Live Trigger? Oito mana droplets Esses droplets são itens que a gente usa pra evoluir os monstros Tá, aqui do lado Tem mais um Wild Artifact Pra gente pegar Eu não quero lutar com vocês Cadê aqui? Seus boas Aqui embaixo, se eu não me engano, tem um item E op Bora pegar Capsule, de novo Eu esqueci pra que serve esses itens Vamos olhar agora, porque eu tô curioso Items, não Ué, cadê? Aqui, Items, Capsule, ele tá aqui Normalmente, eu esqueci completamente pra que serve esse negócio Ah, vamos pôr isso Ok, doke, bora seguir Ahn, aqui eu vou sair lá atrás, no começo Nooo Ali você tá falando aí que deve ter um cemitério Um lugar aí nas ruínas Que é pra gente avisar o produto que a gente achar Bom, agora sim a gente vai pelo caminho da direita Depois de esperar toda essa volta desnecessária E ter ali Há dois Capsides Tem um monstro aqui que eu acho interessante da gente pegar São aqueles minãozinhos pequenininhos lá Oh, oh, ele tá comigo Opa Mano Que isso São aqueles pequenininhos animais lá que parecem... Olha lá pra ver Items, rapaz Agora sim dá pra ver ele inteiro Hum, aí você tá falando que detectou uma fonte de energia no centro das ruínas Um dispositivo desconhecido Pernando se o dispositivo apareceu junto com Atlas Se Atlas for uma coisa construída por humanos Então eles devem ter feito uma forma de parar ele, né Então a gente vai lá investigar O Noah fala que a gente pode tentar usar esse dispositivo para tentar para o Atlas Ou lutar com o Atlas direto de uma vez Aqui a gente pode escolher Então a gente vai... Hum... What does Mog think? Vamos perguntar o que o Mog acha dessa situação E aí o Mog fala assim Eu gosto mais da Sarah do que do Noel Não, eu quero pegar o item, cara Para de falar Ah, tem uma missão Desculpa, galera Eu já esqueci Tem uma missão aqui Vamos aceitar Ele tá falando que é um... Ele é um... Não, um... Um... Que a gente tem que matar Vamos pegar o item Dois de... De Salgreens Deixa eu olhar no mapa, por favor Onde que é a nossa missão? Deixa eu olhar um Atlas Defeat Seed Ah, eu não sei onde ele tá, não Vamos continuar assim Oh, não, vem cá Eu quero que ele pegue um desses bichos aí Porque eles são ótimos Ravagers Eu não quero aquele que a gente pegou no começo, não Esse pequenininho aí Não, não, não Eu quero um desses... Gremlins São bons Ravagers Pro início, né Olha a planta maldita Não morre Tô batendo... Todo mundo batendo na Serra Será que vai morrer? Não Não vai bater não Ah sim, uma coisa que eu esqueci Todos os monstros Eles têm... Eles têm habilidades especiais Certo Não batam na Serra, por favor Ok Matei Certo Ae, consegui pegar Então, os monstros eles têm habilidades especiais Que a gente pode ativar com um X E... Cada monstro tem assim A habilidade... Pra usar a habilidade especial Eles têm uma sequência de comandos Que a gente tem que... Apertar Tipo, geralmente é uma sequência... Misturada de... Direita e esquerda Pra cima e pra baixo Com botões Ou às vezes é só apertar um botão uma vez Tipo, ah, aperta Y uma vez e aí vai Ó, apertei X Porque eu tava falando Ali embaixo tem outra Chocolina Ah, não quero lutar com vocês agora Outra Chocolina A gente vai falar com ela agora Aqui pra esquerda, se não me engano Tem um item pra gente pegar Ou alguma coisa escondida Hum, tem alguma coisa que o Mog tá... Aqui, ó Ah, sim O nosso inimigo tá aqui Aquele Ghast lá Peraí, eu quero pegar ele Enquanto eu bati nele Não peguei o Haste Derp Enfim, esse é o inimigo da missão lá Que a gente tem que matar Um Ghast Deja Vu do Caracan 13 Tocar pra 3 Disaster Essa frase deve ser muito mais fácil Se vocês não forem burros que nem eu E pegarem o Pre-Neptive Strike com o Haste Ele bate bem forte até Mas a gente vai usar poções pra curar Vamos usar agora Hum, bateu muito forte Adeus, não, ah não Sobre vinte, pediu Agora sim eu tenho que usar uma poção De novo Podia colocar qualquer pessoa Puta pira Oh Adeus, Noel Vamos usar uma Pink Down nele Que coção Que que eu... Tá certo, não vou falar nada Mata o bicho Mata, 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 mata Beleza Ele já tá firando a gente Taca fogo, suicidar a gente Completa a maior missão A gente ganha aí um Fragmento Gas Fragment Vamos pegar o item que a gente revelou Star Pendant, um acessório Que vai aumentar a nossa resistência a Ataques O que foi esse barulho Ataques não Ah, efeito Poison Só pra falar com a Sarah aqui Porque a gente tem um Live Trigger Pergunta... O acerto tá perguntando pro nosso Se a... O Atlas é uma arma usada no futuro E ele fala que ele se lembra de alguma coisa parecida E ele fala que as memórias dele são... Não são meio confiáveis assim Tá meio... Nebuloso Perguntinho... Teve uma guerra Muitos anos antes dele nascer Espera... Você não está falando sobre o que aconteceu 5 anos atrás Lá... Hum... Ah... Uma noite eu falava que era o... Teve uma guerra quando o Cocoon finalmente caiu em Pulse E aí... A Sarah fala... Mas isso não foi o que aconteceu 5 anos atrás lá O negócio com a minha irmã E aí fala... Não... O dia que isso aconteceu Eu não fui considerado o dia da queda Porque o Cocoon ainda tava lá Pro dia que o Cocoon realmente caiu... Hum... Em Pulse Teve uma grande guerra E ele acha que... Armas como o Atlas foram usadas... Hum... Nessa guerra Só que aqui embaixo onde eu tô descendo É onde tá aquele dispositivo... Que apareceu misteriosamente Nós vamos examiná-lo Que apareceu... Deve ser isso Tup-tup-tup-tup Tup-tup-tup Uou... A mão do Atlas... Ok... Uma load screen... Load screen... Mais load screens... Agora load... Onde estamos? Hum... Um tempo... Labyrinth Coolboy Eu acho que estamos dentro do Paradoxo Não... Aqui são os minigames... São puzzles... Mas eles não conseguem sair A gente foi... Ao longo do jogo a gente vai ter que resolver... Esses puzzles... Que é como se a gente estivesse resolvendo o paradoxo E... O nome desses lugares é Temporal Rifts E... Bom... Tem vários tipos de puzzles... Esse aqui a gente só tem que coletar todos os cristais... Vocês percebem que a gente não pode voltar... Que é... As plataformas somem... Então... Colete todos os cristais... Sem passar duas vezes pela mesma plataforma... Ah... Já fiz errado... Porque aqui ó... Não vai dar... Jujur... Retry... Estágio 2 completo... Ah... Ok... Agora eu vim por aqui... Por aqui... Por aqui... Por aqui... Por aqui... Beleza... Então... A gente aí... Resolve... Anomalia... O Paradoxo... O Puzzle... Esse primeiro... Assim... A dificuldade vai gradualmente aumentando... E vão surgir outros tipos de puzzles... Também... Tem um que eu odeio... Com todas as minhas forças... Que é um puzzle... Que eu chamo de puzzle do relógio... Que é simplesmente a pior coisa que já inventaram... E que colocaram num jogo que vai na França... Odeio... Odeio... Simplesmente odeio... Vou passar horas... Para resolver aqueles... Aqueles mods... Puzzles... Vocês vão ver... Que eu vou sofrer... Agora a gente volta aí... Para o mundo real... A máquina está funcionando... E o device... E o dispositivo está funcionando... E o dispositivo está funcionando... Agora a gente... Ganhou um fragmento... Chama Delicate Crystal... Agora a gente pode... Acioná-lo... Espero que isso nos permite controlar o Atlas... Então a Sarah... Espera que com isso... Eles consigam controlar... O Atlas... Wow... Parece que ele ficou enfraquecido... Ok... Então agora a gente pode... É... E lutar contra o Atlas... E sua forma... Entraquecida... Opa... O que é esse? É só um robô... Não quero... Não quero... Devia... Eu devia ter lutado sim... Porque eu preciso dele para o bestiário... A Derp ou Herp? Mas beleza... Deixa eu falar com esse cara aqui... Acho que ele tem alguma coisa... Ah sim... É uma quest aqui pra gente... Ah... Eu já peguei... Aquelas cápsulas lá... Que eu achei... São... É o resultado dessa quest aqui... Que eu já peguei... Ha... 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 Alright... Conveniência... A gente ganha um fragmento... União Mística... Olha... Tem uma senhora... Chocolina... Vamos falar com ela... Ah... Esses meus meus meus... Eu não preciso... Ele tá de novo... Pegar o item... É um... Enfeite para os nossos monstros... Bora... Continuar... Tirando a esquerda... Monstros que eu já enfrentei... Não quero... Tem a Chocolina ali de novo... A gente pode falar com o cara aqui... Pra pegar o nosso Reward... Ah não... Não preciso falar com ele então... Tô viajando... Agora vamos bater no Atlas... Not looking too happy... Então aqui a fight vai ser a mesma coisa... Agora a gente vai bater... Você vê que ó... Tanto de vida que ele já perdeu... Blizzard... Ah... Pain... Ele coloca... Curse na gente... Vamos causar o Instagram... Ele vai, vai, vai... Vai galera... Vai galera... Caça, caça, caça... Por que a senhora não castou nada? Espera uma inútil... E assim que a gente colocar o Instagram... A gente vai ter... Uma Cinematic... Certo... Usar uma poção aqui só... Por que sim... Vamos lá... Um pouco de Stagger né... Aí beleza... Eu tô com a minha Stagger... Da Progression... Bom, talvez eu use o Feral Link ali, o Feral Link é o nome especial dos mortos, certo? Mata. Aí, beleza. Agora a gente vai ter uma Cinematics. Vai fazer aparecer um treco aí do nada. Ok, vamos acreditar nisso. Eles são teleportados aí por sei lá o quê. Vamos cortar um tempinho aí. Estão na cabeça. Não! Olhe fora! Move! Aquele cristal ali na cabeça dele. É, esquece o que eu falo. Ah, deve ser o ponto fraco. Beleza? Faça isso! Todos os monstros, os inimigos tem um ponto fraco, né? Era para o Rangers. Uma coisa assim que tinha. Tem um negócio de... Ah, ponto fraco, ponto fraco. Meu... Shadow of Colossus, né? Enfim. A gente vai ganhar um Reward aí por... Ter completado a Cinematic perfeitamente. É um Fragment Crystal. Que é outro Adornment, né? Outro enfeite. E aí, matamos o Atlan! Agora o que? O Paradoxo está dissipando. O Paradoxo está causando o Paradoxo. Eu acho que provavelmente estará derraindo a história e abençoando a timeline. É por isso que o Atlas e essas portas estão aparecendo de fora. Não há nada. O Paradoxo pode ter sido causado por alguém fazendo Paranauês aí. Fazer uma zoeira na timeline, né? Fazer uma zoeira na timeline, né? Então... A gente pode juntar, vamos perguntar aí. Quem faria alguma coisa dessas? Eu não sei. Alguém que tem o poder de mudar a história. E que nosso dever é parar essa pessoa que está fazendo essa zoeira. E a Sarah está se perguntando se essa habilidade de controlar os monstros é um gift da Lightning. E sim, é claro que é. Aqui a gente ganhou um fragmento do Atlas. Vamos examinar essa era nova aqui. Que é como se fosse um cilitério. Isso é ótima notícia! Eu estou... Há um epitáfio. Há um epitáfio. Aqui estão as vítimas inocentes da sorte. Que as almas deles achem conforto em suas casas e tal. Essas caras falam que devem ser as vítimas da Purge. O que eles falam... Isso é isso! Isso é o lugar! 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 São meus amigos. Ela morreu aqui. A amiga dela morreu ali. Fugindo da Purge. Eu sou uma das pessoas que sobreviviram. E ela é uma sobrevivente. Cinco anos atrás. A cidade toda de Bodum. Foi derrotada pela armada. Eu estava lá. Visitando meu amigo. E então tudo foi para a perda. Nós fugimos e fugimos com os outros fugitivos. Mas apenas quando as troupes estavam saindo. A espelha do nosso lugar colabora. Como tudo aconteceu. Quando começaram a levar a galera pra Purge. Que é o começo do Final Fantasy XIII. E ela fala que desde então ela tem o mesmo sonho. De que ela está presa. Embaixo do entulho. Sofrendo. Morrendo. A próxima coisa que eu sei. Eu cresço do meu corpo. E eu estou estando. Antes dessa terra. E aí de repente ela aparece. De frente para... Para essa lápis. Isso no sonho dela né. E tem o nome dela nessa lápis. No sonho dela. Mas ela acabou de ver que não tem. Mas ela acabou de ver que não tem. E ela achou que de repente ela estava morta né. E a vida que eu estou vivendo agora. É apenas uma ilusão. Alissa. Você se sente assim também? Será? Você se sente assim também? Bem. Você parece muito real pra mim. Eu acho que sim. Vão ditas personagens. É um momento reflexivo. O que a gente resolveu aqui. O Paradoxo de Brasher Ruins. O Paradoxo de Brasher Ruins. No próximo vídeo a gente vai usar o Wild Artifact. Naquele portal. Naquele primeiro portal que a gente encontrou. E a gente vai ver onde é que a gente vai parar. Ali acho que apareceu outro Wild Artifact. E ali apareceu outra coisa também. Pra gente pegar. E de repente parou de chover e ficou o dia. Mas vamos perguntar por que. Vamos achar um artefato e abrir o portal. A gente já achou. A gente já achou. Bem. Agora que nós temos aberto o Paradoxo de Brasher. É possível que esses artefatos erros tenham saído. Vamos procurar essas áreas que não pudemos chegar. Ah! Isso que eu não entendo. É hora de dar alguma magia. Ah! 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 Onde que a gente vai achar um alfato? Na tua frente? Aqui é o Eclipse Artifact, certo. E agora a gente tem que achar um portal. Mas enfim, isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, no próximo vídeo nós vamos usar os nossos portais. Então dê um like. Opa, câmera, tá louca. Fica em cima. Tênis. Enfim, dê um like, comentem se possível e vejo vocês no próximo vídeo.